Que paga a abertura do nosso circo! Porque a partir de agora, aí vem ele, o nosso palhaço bri-bri-pribri! ah h h h k H h eeeo Criançada! A alegria do circo chegou! Amiguinho! Amiguinho! Oi, amiguinho, bom dia! Oi, Bibibri! Bom dia! Você tá feliz? Eu tô feliz! Ó, aperta o meu nariz. Miguel das Flores já falou que tá feliz, Bibibri! Quem falou? Bibibri, eu tô feliz! O Miguel das Flores! Miguel das Flores? Então pede pra ele apertar meu nariz! Aperta! Bom dia! Bom dia, palhaço! Que bom que você chegou! Mais alegria ainda! O que você tá observando aí, palhaço? Você tá com o olho meio esbugalhado? É que eu sou fã do bolso! Tô vendo o estúdio! Se mudou alguma coisa! Tá lindo, né? Tá bonito, né? Colorido, né, palhaço? Bonito demais! Bonito demais, né, palhaço? Podia fazer uma apresentação sua? Um pocket show que chama, né? Hum, aqui no... Aí eu não posso! Tem uma menina lá! No circo! Ah! No meu circo! Sei, sei, sei! Que ela faz, mas ela tá de aviso prévio! Ela faz um pocket show? Faz um boquete show! Não, não! É um show de boquete! Não! O panazo! Você falou! Você falou! É o que eu ia repetir! Ela faz um show, é! Ela é! Ela é a craque! Ela tá de aviso prévio! Tem RH no circo! A gente tem, né? É mesmo! Controle! Tem que ter o controle! Recursos humanos! Olha que loucura! Recursos humanos no circo! Entendi! Ah, porque a gente contrata, né? Na verdade, a maioria é PJ! Ah, entendi! Porque é pouco encargo, né? Zero encargo, na verdade! Ação fica caro pra nós, né? É, né? O CLT fica caro! Onde em dia o circo? Se bem que o circo tá voltando, né? Tá voltando com tudo! Eu acho legal! É, é bacana! O Tiro Lipa! Ele fez um circo legal! Eu nunca fui! Eu preciso ir! Muito bonito! Deixa eu me apresentar no circo do Tiro Lipa! Vai ser legal! Vai ser um estouro, hein? Vai ser muito legal, cara! Eu acho que seria legal! Ia ser muito interessante! O Tiro Lipa, né? Porque me convidar! Sim! Ô, Tiro Lipa! Tá aqui o Bribibi Bababró, pô! Tem ingresso dele aqui! Sim, sim, sim! O pessoal dá muitos ingressos no circo! Sim, sim! Dá no circo do Tiro Lipa, mas não dá no Vamos Rir! Podia fazer uma promoção, né? Só falar com a Emerson França! Dez anos a gente fazendo um show! A banda nunca fez uma promoção do Vamos Rir! Isso dói no meu coração! Nunca teve! Não, mas vai ter! Vai ter, palhaço! Vai ter! Não fica triste, não, palhaço! Podia fazer uma promoção, levar os ouvintes da banda e puxou o Vamos Rir! Nunca teve! Nunca teve! Dez anos de show! Podia fazer com o Palhaço Bribibi Bababró! Podia fazer! Levar pro teu circo, né? É verdade! Né? Essa é interessante, né, cara? Ó, os ouvintes, será que iriam no meu circo? Ah, iria! Iêêê! Eu levaria! Quantos ouvintes? Acho que tem que levar pouco! Por quê? Não cabe pouco ouvinte lá no teu circo, palhaço? Mas não dá prejuízo! Em média, vamos falar de números aqui. Quanto você fatura por noite? Acho que não é legal perguntar isso, porque teve uma vez, uma assartada bilheteria foi assaltada. Mentira! É! Eu sinto muito, palhaço! Era o meu avô que ficava na bilheteria. Meu, tadinho dele! Experiência traumatizante, né? Muito! Meu Deus, e aí eram quantos... Dois moleques chegaram? Dois moleques chegaram. É, foram roubar, sabia que a gente tinha dinheiro. Sim, sim, sim. Tinha fechado o cacho. Sim, sim. Aí os dois moleques vieram, né? Gritaram pro meu avô, perdeu! Meu! Ele falou, meu avô, tadinho, né? Aham. Ele falou, não perdi nada, tá tudo aqui. Ele não entendeu. Ele não entendeu o que era um assalto. Era um assalto. Tadinho, cara. Ah, e os meninos, né? De menor, os coitadinhos. Estão protegidos pelas leis. É porque no Brasil, no Brasil, o crime compensa. Ai, meu Deus, o palhaço politizado só me faltava essa. É, aí o menino gritou, perdeu! E aí o teu vô... Aí meu vô, não, não perdi nada, tá tudo aqui. Meu vô, tadinho. Ele falou, tá tudo aqui, até o dinheiro tá aqui. Olha, tadinho, meu vô entregou de bandeja. Mas graças a Deus, foi sem dor, né? Graças a Deus, sem violência, né? Não, sem dor. Violência teve. Peraí, palhaço. É. Com teu avô. É, porque na hora que o meu avô percebeu... Oh, meu Deus. ...que era assalto... Aham. O meu avô... Meu avô era craque em tiroarvo. Ele fazia o show no circo. Aham, aham. Ele atirava nas latas. E ele atirava com revólver. Sim, sim. Ele tinha porte de arma. Ele tinha porte de arma. Ele tinha. Meu avô tinha. Pra atirar lá nas latas. Hoje não pode mais. Hoje só bandido tem porte de arma. Meu Deus, agora virou político. Agora não é possível. Na verdade, aí... Aham. O meu avô pegou e foi reagir. Hum. Mas aí ferrou, né? Meio, não pode, cara. Pode. Pelo amor de Deus, gente. Porque tava sem munição. Meu Deus. Ele apontou, fez cleque. Oi? Ele apontou, fez cleque. Não, fez pá. Só que o pá não era dele, né? Ah, meu Deus do céu. Eu tô rindo aqui, mas sinto muito. Não, mas não morreu, não. Que bom, que bom. Ele continua trabalhando com vocês e teve que se aposentar, né? Não, aposentou, né? Tá, graças a Deus. Aposentou, porque pegou... Um tiro pegou no olho. Meu Deus do céu. Mas que tragédia, velho. Mas ele tá bem. Tá bem. Hoje ele tá bem. Graças a Deus. Sobrou um olho. Oi? Sobrou um olho, pelo menos. Sobrou um. Ah. Mas graças a Deus, não morreu. Graças a Deus. Graças a Deus. E hoje foi até melhor. Pra ele foi bom, sabia? Foi bom, palhaço. Por quê? Foi bom porque antigamente, pra ele atirar, ele fechava um olho. Olha, ele fazia assim pra mirar. Hoje ele não tem um olho que ele mira. Então é melhor. Então é melhor ainda. Ele não precisa fechar. Peguei o seu sapato, não amarei, eu tenho nó. Eu sou o bri, 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 bró, bró, bró. Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô. Então aperto o meu nariz. Mas meu círculo é legal. Você é uma lição de vida, viu, palhaço? Porque é tanto problema. Isso é até pro ouvinte da Band FM, que tá com a gente aqui, né? Porque você sabe que você tá ao vivo na rádio, né, palhaço? Ah, é verdade. Às vezes eu esqueço. É, é. Você tá ao vivo na rádio aqui. Às vezes eu esqueço. Você me desculpa. Não, fica à vontade. Às vezes eu falo alguma coisa e eu esqueço. A gente tá entre amigos aqui, viu? Eu tô aqui pra levar alegria. A gente tá entre amigos. Ô, palhaço, e você traz uma lição de vida muito importante. É. Não importa quais sejam os problemas. Não importa. Você vai passar por isso. Você vai sobreviver. Normal. Você vai continuar lutando. É. Não é, palhaço? Verdade. Essa lição. Tô feliz. Aperto meu nariz. Ó. Mas o negócio de levar os ouvintes, eu gostei. Então. Não sei se vai dar certo. Porque eu cheguei a fazer isso uma vez. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Tudo bem. Dormindo comigo. Não, não. Fica à vontade. Deixa eu te falar. Ah. Uma vez nós fizemos uma promoção na cidade. Hum. De levar as pessoas, né? Isso que é legal, palhaço. A gente sorteava. Aí. A gente pegava. Deixa eu te explicar como é que era. A gente saía pra... A gente fazia promoção, né? Sei, sei. A gente saía... Você tá com um stick estranho hoje, palhaço? Ô. Eu não sei, meu... Eu tô bravo, viu? Você tá buscando o olho aqui, tá... Ah, tá. Esse aqui tá puxando? É. A tua língua, às vezes, faz um movimento meio estranho também. Será que era tal? Ó, deixa eu falar. Ô, lindo! Fala, palhaço. Aí nós levamos, né? Porque a gente pegava, fazia promoção... Aham. E dava uns ingressos na rua, bebe, é cortesia. Sim, sim, sim. E aí a gente colocava atrás uma fitinha dourada. Quem tivesse dourado não pagava mesmo. Olha aí. E ia participar dos shows. Uhum. Cinco pessoas foram sorteadas. Aí. Aí. Eles foram num circo. Mas não deu certo, né? Por que que não deu certo? Uma promoção tão legal. É porque nós colocamos eles, a gente fez a parte do... Eles iam ajudar o mágico. Sim. Aí nós tínhamos a parte... Cada um participou de um quadro. Entendi. O mágico ia fazer... É, passar no círculo de fogo. Uhum. Um dos participantes ia pular numa roda de fogo. Meu Deus, que emocionante. Foi legal. Legal. Porque ele veio primeiro. Ele veio. Meu, ô, que foi ligado, mas bonito. Bonito. Efeito bonito. Olha aí, tá vendo? Porque apagou tudo a luz. E nós fizemos aquele arco de fogo. É uma experiência. Pegamos um aro de bicicleta, de roda de bicicleta. Sei, sei, sei. Aquele aro. Sei. Colocamos esponja ali, rodando. Colocamos algodão pra tacar fogo. Melamos com gasolina. Tacamos fogo com um arco. No escuro ficou lindo. Era um rapaz de 27 anos. Ele veio correndo e ele era bom. Sim, sim. Ele fez como se ele fosse mergulhar. Entendi. Ele fez assim, com o braço e pulou. Ele pulou. Foi bonito. O efeito foi bonito. Porque ele saiu correndo pegando fogo. Eu imagino que ele vai levar isso pro resto da... Que? Ele saiu correndo no picador e pegando fogo. Foi bonito o efeito. Pera aí, mas não era pra ele pegar fogo. Ah, mas pegou. Ele tava com roupa de nylon. Olha que burro. Meu Deus. Foi bonito. Tava apagado a luz da galera. Pensando que era... E aí teve o outro. Mas pera aí. Como é que vocês apagaram o fogo dele? Oi? Como é que vocês apagaram o fogo dele? Não, ele saiu correndo fora do circo. Nós vamos pegar ele um quilômetro depois. Numa poça d'água. Ele rolou na poça. É. Tá aí o outro. Não, aí teve o outro. Aí foi pro trapézio. O outro convidado. Ele topou. O menino era bom. 22 anos. Olha, novinho. Ele foi no trapézio. Aí tem a parte. Porque nós falamos, ó. Você vai balançar, você sorta do trapézio e o rapaz lá vai pegar o circo. Tá, beleza. Aí ele balançou. Um, dois, três. Ele largou. Só que ele largou antes. Aí não deu outra, né? Tem que ser sincronizado. Mas nós mandamos embora, viu? Mandamos embora o menino lá que foi responsável. Por favor, é isso aí, gente. Tem que dar uma resposta. A gente tem um menino que ele arma aquela cama elástica embaixo. Sei. A rede de proteção. Claro que é importante. O cara cai lá. Ele tava no WhatsApp, esqueceu de pôr a rede. O cara está talouro. Meu Deus do céu. E olha que não morreu na hora que tinha serragem. A gente usa serragem no picadeiro. Por causa da bosta do cavalo. Pera aí. E ele não morreu na hora. Morreu na hora. Ficou em coma uma semana. E peguei o seu sapato na marreira. Eu tenho nó. Eu sou o bri-bri-bri. Bró, bró, bró. Eu perguntei. Amiguinho, tá feliz? Eu tô. Então aperto o meu nariz. Tchau, palhaço. Semana que vem eu conto o que foi fazer a brincadeira do faquir e deitar nas facas. Ah, não pergunte. Tchau, gente. Tchau, palhaço. Ei. Será que era tal? Todo mundo tá feliz. Tá feliz. Todo mundo tá feliz.